Gente, eu tô com o Pedro, diretor do Fala Sério Mãe, é um dos maiores diretores da TV, pra quem não sabe, tá? E aí, ele fez umas horas maravilhosas também, e aí, pode ser uma vontade de ouvir. Pessoal, olha, é um prazer estar aqui em Belo Horizonte, lançando Fala Sério Mãe, recebendo esse carinho maravilhoso do público. É um prazer estar aqui, falando com você, ouvinte da rádio, Tatiaia, este fenômeno de audiência em toda Minas Gerais, em todo o Brasil. Muito obrigado por estar com vocês, é um prazer. Obrigada.